Música Em Epitácio Holândia, a greve dos professores continua. Ontem, a Prefeitura ofereceu uma proposta de 17% de reajuste, mas não foi aceita pela categoria. Veja a reportagem. Música Cansados de esperar a decisão da Prefeitura de Epitácio Holândia, os servidores da Educação Municipal foram para a frente da Prefeitura. Os profissionais estão pedindo aprovação do PCCR. Hoje, um professor em Epitácio Holândia ganha R$ 1.200,00. Um servidor de apoio, R$ 594,00. Eles estão sem aumento desde 2011. No início da tarde desta terça-feira, o prefeito André Açém recebeu a categoria no seu gabinete. A Prefeitura ofereceu 17%, que daria R$ 200,00 para o professor e R$ 150,00 para o funcionário de apoio. A categoria não aceitou a proposta do executivo. A negociação é difícil, porque aqui tem um quadro já de descredibilidade do prefeito com a categoria. Então, qualquer coisa, a categoria já se posiciona ao contrário, porque não acredita. Mas esperamos que, com esta reunião, com a comissão, possa resolver a situação da greve e os trabalhadores possam ter sua pauta atendida. A greve continua, não está suspensa. Os trabalhadores só vão para a greve com a pauta atendida, com o compromisso e com o sanado. Porque ele já teve vários compromissos que nos sanou, então para eles é difícil acreditar. A semana passada nós sentamos no Cintear, que é lá com todos, e ficou determinado que nós teríamos que trazer uma proposta definitiva. Reunimos a contabilidade da Prefeitura, o financeiro, a parte administrativa, e hoje nós viemos com a proposta de 17% para a educação. Ou seja, daria em torno de R$ 200,00 para o professor e R$ 150,00 para o apoio. Mas nós sentamos aqui e a categoria decidiu, por querer, o PCCR. Dentro do PCCR da educação está o piso nacional e até agora a presidenta Dilma não repassou nada para os municípios. E mesmo assim nós vamos analisar o PCCR e fazer a contraproposta na segunda-feira. Mais a Prefeitura que fizemos a proposta, incorporação de 17% no próprio, na folha da educação, que é professores e são o apoio todo do município. Todas as escolas municipais estão em greve por tempo indeterminado. De acordo com a categoria, as aulas só iniciarão após a aprovação do PCCR. Olha os professores endureceram. As relações com o prefeito André Açém, hein? Os professores estão com o pé atrás. Estão com o pé atrás. Quer dar 17%, mas a categoria está relutante. Está relutante. 17% para os professores, 17% para o pessoal de apoio. Faz tempo e essa greve já está com vários dias. Essa greve lá em Epitácio-Holândia. Um abacaxi sem tamanho para resolver. Bem, a Prefeitura fez a proposta. Vamos esperar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto